Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o conto Morre Desgraçado, de Dalton Trevisan. Bom, vou começar falando quem são os personagens desse conto. Nós temos o João, sua esposa, que é relatada como uma mulher, não tem o nome aqui dela, a filha Rosinha, de 7 anos, e o bebê de 1 ano e meio. Então, esse conto está tratando de uma violência doméstica. Então, essa esposa, que relata tudo o que acontece aí nesse conto, de que o marido tem o hábito de todo dia ir ao boteco, após sair do trabalho, então ele vem pra casa embriagado e desconta nela toda a sua frustração contra o patrão, contra o preço das coisas, e ela está casada com ele há 12 anos, e há 10 que ela apanha desse marido. João chega, então, em casa, embriagado, encontra a esposa de joelho na capelinha rezando, e é assim, começa a agredi-la do nada, né? A filhinha deles, então, começa a ver toda essa cena da porta do quarto, fica desesperada também, e a criança menorzinha, o bebezinho, está no berço diante de todo esse alvoroço. A menina que está à porta vendo a mãe apanhar do pai, pede pra que a mãe fuja, que a mãe corra dali daquela situação, porque tem medo que aconteça alguma coisa mais séria com a mãe dela. Então, essa mãe pega o bebezinho no berço e corre desse marido, que está aí agredindo verbalmente, fisicamente. O marido alcança, e a Rosinha, então, tenta impedir o pai de mais agressões à mãe, e segura-o pelas pernas, implorando, pra que toda aquela situação acabe. E aí, naquele alvoroço todo, o pai acaba derrubando a menina, ela bate com a cabeça, a mãe vem acudir ela, é todo aquele desespero. Aí, João, então, faz toda uma chantagem emocional, começa a despejar álcool pela casa, dizendo que vai botar fogo em tudo, e ela cede essa chantagem e volta pra dentro de casa. Voltando pra dentro de casa, ele está lá com um cabo de vassoura, e torna a agredi-la, mesmo com o bebezinho no colo. A mãe, desesperada, dá a Rosinha o bebezinho, e pede pra que ela peça socorro a um vizinho, né? Então, ela corre pro fundo da casa e pede ajuda. Enquanto isso, ela fica dentro de casa, sofrendo mais agressões do João, que pega uma faca e começa a feri-la com essa faca também. A mulher tenta fazer de tudo para que o João não a mate, e ela implora, e ela fala que faz de tudo para que ele não mate ela, né? E ele está ali com a faca, eles entram em uma luta corporal, ele a empurra até uma parede, e está prensando a faca no pescoço dela. Ela vê a morte diante de seus olhos. Então, consegue forças de empurrá-lo, encontra uma hacha de lenha, e começa a bater na cabeça do João. Ele cai, e ele fala pra ela que, se ele levantar dali, é o fim dela, ele vai acabar com a vida dela. Então, que ela o mate. E aí, o conto termina assim, pai. Suspendi a hacha, fechei o olho, dei o terceiro golpe, morre, desgraçado. A força de mãe foi o que me valeu. Este é o conto de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo. Tchau!